Quando escutei Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Palmas me falando que só quer me amar Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Palmas me falando que só quer me amar E amar Quando escutei Perdi a direção E agora não sei se vai ter meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Tua voz me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Palmas me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Tua voz me falando que só quer me amar Me amar Me amar Eita arrasa agora prenderam, não foi? E se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar E é pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar Lembra do corpo suado Dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis Aqui nessa casa te fiz chorar O que? Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Arrasaram! Pano de prato no ombro E eu aqui lembrando Seus erros que eu passava planos Quanto tempo eu passei lamentando Como era falso, cara, eu te amo Doeu Doeu mais que um corte de faca no dedo Veio outra beijando o cachorro que era meu Aguentei muita coisa Já tava por aqui Essa foi a última gota E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado Priscila Senna Rafaela Santos Panos de prato no ombro E eu aqui lembrando Seus erros que eu passava planos Quanto tempo eu passei aguentando Como era falso, cara, eu te amo Doeu Mas que corte de faca no dedo Veio outra beijando o cachorro que era meu Aguentei muita coisa Já tava por aqui Essa foi a última gota E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado E aí, infiel Prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Vale menos que o copo de gel é aquebrado Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós Às vezes penso em você E bate aquela saudade Eu penso até em te ligar Fala, vamos se ver mais tarde Quando você olha pra mim E diz que sente a mesma coisa Por que tu não fica aqui E deixa ela partir pra outra? Eu quero você Mas você não ajuda, não Você me marcou E ficou dentro do meu coração Não sei mais o que vou fazer O que vou falar Se eu só quero você Não sei se consigo viver Sem o teu beijo Sem te ter Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica Eu quero você Mas você não ajuda, não Você me marcou Você me marcou E você não fica, não fica Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar, não fica Eu quero te amar, te amar O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Nem dos problemas que ele te causou Não vou fazer mal Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Deu culpa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pra você Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou 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 É tão covarde alguém Eu não sou ela quem te machucou 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 Sei que dói quando eu passo Que como o seu ex do meu lado Eu sei, eu sei Vê se tu amadurece E entendi de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa E a vergonha dessa Sai do chão e cabe sem medo O boy é meu Aceita aí O boy é teu Tira o olhinho O boy é teu Aceita aí O boy é teu Tira o olhinho Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vamos ver se tu amadurece E entendi de uma vez por todas Ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa E a vergonha dessa E a vergonha nessa cara O boy é teu O boy é teu Tira o olhinho O boy é teu Aceita aí O boy é teu Tira o olhinho Tira o olhinho O boy é teu Aceita aí O boy é teu Tira o olhinho 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 Tira o olhinho